POP PIS POP e PIS estão acordando dentro da flor mágica Bom dia POP Bom dia PIS zwei pénis 2 3 4 2 4 4 5 Uau, que bonito! Há lindas flores crescendo na terra. Há lindas flores crescendo na terra. As flores são tão bonitas que dão vontade de apanhá-las. Há lindas flores crescendo na terra. Há lindas flores crescendo na terra. Quem sabe ela está triste porque Poppy e Pisa apanharam as flores. Há lindas flores crescendo na terra. 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 Parece que é hora de dizer adeus. Adeus, Bob. Adeus, Bis. Eu os verei mais tarde. Versão Brasileira Centauro